O Surf Total foi até a Andonésia investigar uma das ilhas mais famosas para a prática do surf. Bali, ou a Ilha dos Deuses, está agora em destaque no Surf Total. Em Bali, o surf da Ilha dos Deuses, está em Curios e Tengue, mas com Malaria, o estado de Indonesia é um endêmio, um endêmio. Eu espero que você goste de Bali e outros países, mas se você goste de falar com a clínica ou outro médico sobre o Ilha dos Deuses. Antes de ir para uma outra área ou outra cidade, eu espero. A Sarf Total esteve em Bali e traz-te agora imagens exclusivas da Ilha dos Deuses. Eu quero ir para orar todos os dias. Hoje, nós fazemos isso cada dia. Nós temos uma ceração grande. Nós temos um riqueza com um pouco de riqueza, um pouco de riqueza. E depois, nós fazemos um riqueza. Cada dia, riqueza em dia. E no dia, como esse. O nome é Canang. Inclui um pouco de fruta. E um pouco de riqueza. Ou você pode misturar com o canário para o meu Deus. Bali é considerada como o paraíso das ondas. Esta ilha da Indonésia tem sofrido um grande crescimento devido ao surf e à qualidade das suas ondas, com um cada vez maior número de surf camps. Eu estou 49 anos e eu veni para Bali desde 1983. E para o que há mudanços mudando aqui, as mudanças não mudam. O vento é só tudo perfecto. O povo é two maravilhoso. Eles olham por você com seu dedo. E, como vocês vão, sobrando, é apenas um dia pequeno. Mas os ventos são perfeitos. O fogo é absolutamente warm. É um parado E há um pouco mais infraestrutura aqui do que há em 1923 Mas há um pouco mais europeu French, português Espanhol, há um monte de surfers espanhol, italianos africanos É um mundo muito pequeno E todos surfam Agora está havendo uma quantidade cada vez maior de brazuca para a Indonésia Os caras estão dominando, a Austrália e a Indonésia estão dominando Provavelmente o surfer mais comum aqui no momento ainda seria o australiano Com uma população amistosa que vive essencialmente da pesca e do turismo Ondas como Uluat e Padang Padang, entre outras São frequentemente visitadas por surfistas de todo o mundo Sejam profissionais ou amadores Minhas primeiras impressões sobre o Bali Acho que é um povo muito simpático Muito acolhedor Tipo, um bocadinho parecido com o Marroquinhos Jorobai, Jorobai Não, mas são todos muito queridos Especialmente esta zona aqui O Uluato é mais ou menos É mais surfistas que estão aqui São todos muito simpáticos É uma experiência ótima de vida Tu acabas por conhecer montes de gente de todo o lado do mundo E depois tens aqui este pequeno quintal Com altas ondas sempre Portanto, eu descrevo isto assim um pequeno e grande paraíso Seja para surf de alta performance ou para tubos longos ou profundos Bali possui uma grande diversidade de ondas envoltas em cenários naturais De cortar a respiração Temos apanhado assim, também estou cá uma semana Apanhamos sempre metro, metro e tal Mas esta onda dá para ver que tem bastante força É uma onda para quem gosta de tubos É boa Pronto, um bocadinho de crowd É isso que chateia um bocado Mas de resto, estou a gostar E até o próximo! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto